Gestão Financeira A gestão financeira é uma tarefa muito importante e permite controlar melhor o dinheiro e planear o futuro com segurança e confiança. A primeira coisa a fazer é calcular o orçamento familiar mensal, ou seja, identificar todos os rendimentos e todas as despesas e calcular quanto dinheiro se ganha e quanto se gasta. A diferença entre o rendimento e as despesas dá-nos o nosso saldo mensal. É aqui que a gestão do orçamento familiar se torna essencial. Precisamos de ter atenção aos nossos encargos. É uma tarefa difícil e que precisa de muito controle. Se gastarmos menos do que ganhamos, temos um saldo positivo e assim conseguimos foupar. Mas se gastarmos mais do que ganhamos, ficamos com saldo alternativo e é necessário avaliar como podemos reduzir as despesas face ao nosso rendimento. Para o fazermos, temos que saber distinguir entre as despesas necessárias, principais, e as despesas que não necessitamos muito, ou mesmo supérfluas. A gestão financeira é importante para o controle das nossas despesas, mas também ajuda os nossos pais a tomarem decisões importantes, como por exemplo, preparação da reforma, a nossa educação, exemplo, universidade, comprar uma casa ou um carro. Vamos apresentar alguns exemplos simples de como nós jovens podemos ajudar os nossos pais a poupar. Música 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 Música